Todo o cenário do desenvolvimento de The Guild 3 é impressionante e bizarro ao mesmo tempo. Como fã dos dois originais, em especial do segundo que muito correu no meu PC em 2008, foi com alegria que participei na reunião privada de apresentação do jogo em 2014 na Gamescom. À época pouco havia para mostrar, mas o discurso do estúdio responsável pelo jogo, os Golem Labs, era muito direcionado para quem já conhecia a série e que sabia do que falavam. No ano seguinte, na Gamescom de 2015, mais uma reunião privada e a oportunidade de ver já algum gameplay do jogo. Em 2017, o jogo chegaria em Early Access ao Steam, mas dado o desastre que resultou, a THQ Nordic viu-se obrigada a substituir o estúdio de desenvolvimento pela empresa Purple Lamp, que acabaria por pegar no título e levá-lo até ao seu lançamento na semana passada. Admito que a determinada altura achei que já não fôssemos ver este jogo terminado e que ficaria sempre no purgatório dos jogos inacabados, sem nunca chegar à conclusão. Felizmente não foi o caso, mas ainda assim, após largas horas de volta da terceira iteração deste simulador de economia e vida medieval, consigo perceber que o segundo jogo continuará a figurar no topo da minha preferência da série. A forma mais simplista de definir The Guild, para quem não conhece, é enquadrá-lo de forma exagerada como uma espécie de cruzamento entre The Sims medieval e um simulador económico e político da Idade Média. O objetivo final de The Guild 3, em cada playthrough, é o de garantir que a nossa família alcança o domínio político e económico da cidade onde estamos a jogar. Mas para isso necessitamos de uma família. Cada novo jogo permite-nos definir a cidade onde começamos, o número de dinastias a competirem connosco, quantos anos decorrem em cada turno, ainda que o jogo seja jogado em tempo real, e se começamos de alguma forma estabelecidos na sociedade ou se completamente do zero. Na minha playthrough mais longa, comecei como um plebeu que começou o seu primeiro negócio, sendo que existem muitos tipos diferentes ao longo do jogo, mas nem todos estão acessíveis logo de início, com uma ferreria. E contou com a supervisão do patriarca da minha dinastia, de dois funcionários, uma ferreira e uma carregadora de matérias-primas e de objetos produzidos para o mercado. Em The Guild 3, tudo é a microgestão e a profundidade mecânica pode ser assustadora para alguns. Podemos controlar a forma como lidamos com os nossos empregados e até com as outras dinastias. Podemos enverdar por um caminho ilícito, com negócios ilegais, extorsões e ameaças, espancamentos dos nossos rivais, e ao mesmo tempo ir subindo na governação da cidade, ao ponto de podermos alterar as leis para que os nossos atos passem a ser legais. É esta profundidade que sempre me apaixonou em The Guild, ainda que esta terceira iteração tenha alguns retrocessos em termos da forma como influenciamos as muitas pessoas que fazem parte da estrutura política e governativa da cidade. Por alguma razão, o foco foi militariamente dado à sedução e às nossas tentativas de recebermos favorecimentos e de promovermos a nossa imagem ao criarmos relações extraconjugais com membros do governo da cidade. O foco dado à parte amorosa em The Guild 3 parece-me desnivelado em relação ao que o jogo anteriormente oferecia. É verdade que a importância de estabelecermos uma dinastia, cortejando alguém, casando com essa mesma pessoa e tendo filhos, a quem possamos passar as conquistas da nossa família, são um fator importante. Mas parece-me também que a equipa do estúdio Purple Lamps ficou em excesso na habitual comparação que tanta gente faz da série The Guild em ser um The Sims medieval. Outro aspecto curioso para um título publicado por um colosso como a THQ Nordic é a falta de atenção tanto ao UI como ao UX do jogo. Navegar-nos muitos menus de um jogo mecanicamente tão complexo quanto The Guild 3 é um verdadeiro inferno e há tanto que poderia ser repensado e melhorado para que a experiência dos jogadores fosse menos labiríntica. Mas infelizmente não, nada disso acontece. Outra crítica fácil de fazer é que a THQ Nordic deveria olhar para esta série que apesar de ser de nicho, merece outro tipo de direção de arte do que a apresentada. Existem dezenas, se não centenas de jogos indie com o menor poder de orçamento que souberam imputar um grande valor artístico às suas criações, independentemente das limitações orçamentais. Mas The Guild 3 assemelha-se no pior sentido da comparação a um Double A europeu. E apesar de o ser, já era a altura de se deslocar artisticamente de tantos outros simuladores banais feitos e consumidos na Europa. The Guild 3 continua a ser um jogo de nicho altamente complexo e que tem uma abertura total com a forma como encaramos o nosso objetivo de elevar a nossa dinastia aos píncaros da região. Essa densidade mecânica e conceptual não é para todos, nem a temática económica e política ou sequer o setting da Europa Central de 1400. O investimento que fazemos em planear e gerir a nossa família, o seu reconhecimento na cidade e os negócios que vamos criando são recompensadores a médio prazo. Assim que começamos a ascender na governação municipal e influenciar as leis, é nosso belo prazer. Depois de oito anos de desenvolvimento e de muitos percalços, é interessante finalmente ver este título chegar às lojas, com falhas e decisões mecânicas e artísticas que não o conseguem levar acima do seu antecessor. Mas ao mesmo tempo, com a esperança que este novo estúdio que trouxe The Guild 3 possa pegar numa sequela de base e implementar as mudanças que a série bem precisa. O que é isso? Amém.